Bem-vindos ao segundo dia do Cine de Globo Fórum. Abrindo o segundo dia do Cine de Globo Fórum, eu queria compartilhar um insight com você. No palco da vida, nós não temos a oportunidade de ensaiar, mas certamente podemos reinventar uma versão melhor de nós mesmos. A primeira palestra do dia com o Gary Vee, um entusiasta, empreendedor, investidor do Twitter e do Uber, me fez repensar meus valores, me fez rever o meu papel como mentor das minhas filhas, por exemplo. A questão dos princípios da intuição, no painel de David Coleman, autor do best-seller mundial Inteligência Emocional, eu encontrei a minha maior crença, a confirmação de que realmente a grande importância está nas relações entre as pessoas. Uma das grandes sacadas de Jimmy Wallace, fundador da Wikipedia e que ficou engavetada por cinco anos, promete revolucionar a agenda do jornalismo mundial. A Wicked Tribune chega disposta a combater o fenômeno do fake news, com o suporte de voluntários, isenta de publicidade e financiada pelos leitores. Autor do best-seller Y, Simon Saini, que fez uma comparação entre o futebol, onde as regras do jogo têm começo, meio e fim, ao jogo dos negócios, cujas regras são infinitas. O lendário Jack Welch, considerado o CEO dos CEOs, depois de ter liderado mais de 400 mil empregados enquanto estava à frente da gigante General Electric, compartilhou insights sobre como a rápida evolução do mercado consumidor vai afetar as empresas. A belíssima atriz Robin Wright, que tem se destacado no papel de Claire Underwood na série americana House of Cards, revelou os bastidores de sua vida real, onde usa sua voz para uma causa de empoderamento feminino. Missão cumprida no Madison Square Garden, encerramento do Sydney Global Forum, com a palestra do Sir Richard Bronson, que deveria ser rebatizado como Mr. Impossible. Ao longo de sua palestra, percorremos por suas business adventures, e encontramos as respostas para todas aquelas pessoas que dizem que os empreendedores são loucos. De louco, os empreendedores não têm nada. São ideias disruptivas que mudam o cenário e que podem levar você literalmente para a lua, assim como o Richard Bronson vai fazer daqui a três meses. Estou saindo daqui com a sensação de ter feito um verdadeiro MBA da vida. Uma transformação da minha mentalidade a partir de ideias e insights que eu mesmo repensei todos os meus modelos. e vou compartilhar com vocês esses bastidores e essas ideias que vão fazer você repensar o seu modelo de fazer negócios e o seu modelo de vida. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti